A onda de atentados em Santa Catarina trouxe à tona a necessidade de repensar o funcionamento do sistema prisional, que deveria ressocializar os detentos. Atendendo a essa necessidade, uma iniciativa pioneira na Serra pode se estender a outras regiões do Estado. Com o programa, os detentos têm a chance de escrever uma nova história. O Caminhos da Cidadania está sendo desenvolvido no Estado desde novembro do ano passado. Vem ajudando na ressocialização dos presos através do trabalho na manutenção das rodovias catarinenses. Em Lages, cinco detentos do regime semiaberto trabalham na limpeza e conservação da SC-114, que liga Lages a alta silicosta. Segundo o diretor do presídio, o critério de seleção é rigoroso, já que o trabalho é feito sem nenhum monitoramento policial. Os requisitos para o detento trabalhar ser um bom comportamento prisional, estar no final da pena e já ter gozado da saída temporária, essa saída temporária de sete dias, e ter retornado dela sem nenhum problema. Além disso, o preso reduz um dia da pena a cada três trabalhados e recebe um salário mínimo por mês. É o caso de Juliano, que foi para o presídio acusado de assalto. Faltando oito meses para terminar de cumprir a pena, ele conta que o trabalho devolve a dignidade para quem havia perdido no mundo do crime. É uma chance para melhorar, sair para a rua não faz mais crime. Além do programa, os presos têm a chance de estudar e fazer um curso técnico. O que, segundo o presidente dos direitos humanos da OAB, é uma medida excelente, já que a educação contribui para a ressocialização. Ele vai se sentir uma pessoa competente, capaz para participar aqui no convívio social.